Geraldo, fala pra gente, essa reunião foi produtiva ou o que foi tratado com os agricultores? Olha, Julio, nessa reunião, junto com o pessoal do CERTA, né, dois técnicos do CERTA, o pessoal do SEBRAE, né, Eudes aqui do IPA, o secretário de Agricultura do município, doutor Zé Félix, é uma parceria entre esses órgãos. O CERTA, né, da cidade de Glória do Goitá, Prefeitura Municipal aqui de Limoeiro, IPA, e o Conselho dando essa assistência, a gente está organizando essa reunião, né, teve presente aí vários presidentes de associações e foi também aberto ao público, né, e essa reunião, Julio, trata de um projeto que eles estão trazendo, que se chama Semeando Agroecologia, o que quer dizer isso? É um projeto que vai entre os agricultores, né, esses agricultores têm que ter ADAPE em mão, uma ADAPE ativa, e a pessoa, como essa ADAPE, vai ter direito a esse curso, né, esse curso vão trazer três cisternas aqui para o município, em termos de capacitação, essas cisternas são feitas de cimento com ferro, e mais três sistemas de biodigestivo, que pegam as águas de pia, de lavar prato, de tomar banho, e essas águas vão para três fossas, né, e essas pequenas fossas, esses tanques, chegando no último, essa água vai ser direcionada para um pomar. Então, a intenção desse primeiro nosso encontro aqui é esse, é passar essa informação aos presidentes de associações, agora eles vão levar para as suas comunidades, e o segundo momento vai ser o cadastramento desses agricultores que desejam, porventura, fazer esse curso, né, esse curso de treinamento. E depois, né, a gente aí justamente com a Secretaria de Agricultura e outros parceiros, vamos tentar buscar mais parceiros para que, quem sabe, conseguir mais projetos como esse, mais cisternas, mais tanque biodigestivo, mas o início é isso, são três em cada comunidade, em ambiente de cursos, né, é um aprendizado que eles estão trazendo para a nossa comunidade. Caso o projeto tenha êxito com os cooperados nas comunidades, isso vai ser espalhado, porque serve de teste para um ou outro que queira participar, aí as pessoas daquela comunidade que vem que está dando certo podem ter a oportunidade de participar depois, com o aumento do projeto, não é isso? Isso, inclusive, Júnior, serão inscritas, né, 80 famílias, né, já é um grande, né, um grande número de famílias, e essas famílias, estando capacitadas, vai aprender, então a pessoa não vai pagar a um pedreiro para fazer, porque ela já está capacitada, e inclusive vai ser a grande maioria em movimento de mutirão, né, como a gente fala em mutirão, né, então, até a gente foi perguntado aqui por algumas lideranças que é pouco, mal e tudo não é trazer a cisterna pronta, não é trazer muito, é trazer o conhecimento, né, inclusive também, lá na frente, tendo esse pomar, a intenção também é montar uma feira agroecológica aqui no município, então é todo um processo que é um processo de ensino, agora cabe também a nós ou ao próprio produtor cobrar das autoridades para que ele tente, Júnior, buscar outros recursos para que esse movimento feito que você falou e dando andamento, né, se tiver sucesso, as coisas cresceram. Uma coisa também que tem que ser levada em consideração, Heraldo, é que tirar aquela história de governo ou a gestão que tem que dar tudo, a pessoa tem que estar apta, capacitada para gerar o seu fomento, a gestão faz as parcerias, faz a ponte para que você, homem do campo, zona rural, esteja capacitado para se prover, ou seja, você tem que tirar o seu sustento da terra, você é do campo, vai trabalhar no campo, não é isso? É verdade, Júnior, e parece, Júnior, que tudo que é dado, né, muitas vezes, não digo todos, mas algumas pessoas não dão tanto valor, e no momento que você conquista aquilo com o seu suor, com o seu trabalho, foi eu que aprendi, foi eu que fiz, você vai dar mais valor, né? Há exemplos de quantas coisas vem aí do governo dada e muita gente não dá aquele devido valor. Então, o intuito dessa reunião hoje foi justamente isso, ver o CERTA, ver o pessoal do SEBRAE, Secretaria de Agricultura, aqui no nome do Dr. Zé Félix, né, que representa, e o intuito foi isso, trazer esse ensinamento para essas comunidades. Após esses ensinamentos, esses cursos, quem sabe, aparecerão aí novas parcerias e fazer a ponte para conseguir, quem sabe, mais recursos, para a gente conseguir aí mais cisterna, mais bioágua, né?